Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Como vocês leram no título, o vídeo de hoje vai ser um vlog voltando à rotina escolar. Ignorei minha cara de sono, porque eu literalmente acordei agora, só peguei a câmera e tô aqui. Como vocês viram aí nos vídeos, eu tive que voltar pro Brasil, passei dois meses lá por conta de uma documentação que eu tinha que resolver. E voltei ontem aqui pros Estados Unidos, então hoje é segunda-feira e eu tenho que ir pra escola de novo. Vou voltar pra escola depois de dois meses sem aula. Confesso que eu tô um pouco nervosa, porque minhas aulas mudaram, ou seja, eu vou te conhecer um professor novo. Tô muito nervosa, parece que eu tô indo pra o primeiro dia de aula, assim, pela segunda vez, mas enfim. Dessa vez eu vou estar menos perdida, porque eu já conheço a escola, já conheço algumas pessoas assim, já sei onde é que é as minhas salas, assim, mais ou menos, né? E é isso, gente, resolvi gravar vlog pra vocês do meu primeiro dia de volta às aulas. Faz ou menos, são seis horas agora. Eu espero que meu ônibus ainda passe 7h40, porque eu não faço ideia, gente. Parei de ir completamente, não tenho notícia de nada. Vamos começar nosso dia arrumando essa cama, né? Abra a janela e vamos começar a se arrumar para a escola, então vamos lá. Pelas caridades, tá fazendo um grau lá na minha escola. Pelo amor de Deus. Pelas caridades, tá fazendo um grau lá na minha escola. Pelas caridades, tá fazendo um grau lá na minha escola. Pelas caridades, tá fazendo um grau lá na minha escola. Gente, eu não filmei eu tomando café da manhã, porque eu tô muito ansiosa, meu estômago tá todo embrulhado, eu não consegui comer muito bem. Sério, não sei se eu tô tremendo de frio ou de nervosismo, mas enfim. Agora são 7h10, eu abri a janela do meu quarto, porque o sol nasceu agora há pouco, daí o quarto já tá claro. Vou fazer uma maquiagenzinha, já que eu tenho muito tempo, não tenho nada pra fazer, né? Vamos ser o comeback da gata, meus amores. Enfim, acho que eu vou fazer lá a maquiagem, vou fazer com calma e depois vou ficar esperando o ônibus chegar e é isso, gente. Ai, tô com muito medo. Sério, eu não sei por que eu tô com medo. Ai, enfim, vamos lá. Gente, para tudo, olha só onde você tá no meu quarto com a janela, sério. Muito linda, enfim. Estou prontíssima pra ir pra escola. Vou descer agora, ficar lá embaixo esperando o ônibus, espero que o ônibus ainda passe aqui. Né, vamos lá. Primeiro dia de aula de volta depois de dois meses sumida. Uh, vamos lá. Gente, tô aqui fora esperando o ônibus, já tô com frio nas pernas. Eu acho que essa minha calça não vai aguentar o rojão, mas agora já era, né? Gente, o ônibus tá ali, ó, tá vindo. Meu Deus. Tchau, tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Meu Deus! Surpresa! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Esse é o Cooper Esse é o novo cachorro da família Você gosta de Cooper? Sim! Ele é meu Bom gente, eu apareci aqui de novo falando Hoje na verdade é quinta-feira 25 de novembro Como vocês viram aí gente, no dia que eu voltei da escola Segunda-feira, eu cheguei em casa e tinha uma surpresa Meu padrasto e minha mãe adotaram um cachorrinho pra gente O nome dele é Cooper, eu vou pegar aqui pra vocês Que ele tá dormindo. Então gente, dei Boas-vindas ao novo membro da família O nome dele é Cooper, ele é um cheeto Também, tem um aninho, ele é muito Muito pitiquinho. A gente adotou ele Porque ele tava órfão, tava sem família Ele não tinha onde ficar, então meu padrasto Resolveu adotar ele pra gente Ele tá dormindo comigo aqui na cama Sério, já tô apaixonada nele Tem alguma coisa pra declarar? Belas palavras, Cooper Enfim, como sempre eu vim aqui Contar pra vocês como é que foi a minha experiência De volta às aulas, né? Na verdade Eu só tive aula na segunda e na terça Ontem que foi quarta, não tive aula Hoje e quinta também não tenho E amanhã sexta também não tenho Eu tenho esses três dias de folga Porque hoje é Thanksgiving, né? Ação de graças Então é um feriadão que vai emendar De quarta até domingo Tem bastante tempo pra colocar Todas as matérias em dia, né gente? Eu falei com os professores, né? Falei que tava fora E tal, mas eles já tinham sido avisados Eu já tinha falado pra escola O motivo da minha ausência, que eu tive que voltar pro Brasil Mas eles falaram que tava tudo bem, que já tinham sido Avisados, né? Que não ia prejudicar as minhas notas E que eles me deram prazo pra colocar Todas as atividades em dia Então é isso que eu tô fazendo Ontem eu passei o dia inteiro fazendo dever de casa Hoje também tô fazendo dever de casa aqui o dia todo De noite que eu tenho jantar de Thanksgiving Então eu vou ter que adiantar o máximo que eu posso Porque eu vou ter que sair de casa de noite Mas enfim, quando eu saí do ônibus Fui pra minha primeira aula, que é a de agricultura Eu falei com minhas amigas lá da mesa e tal Eu cumprimentei elas, elas ficaram super felizes em me ver E perguntaram como é que eu tava Como é que tinha sido a viagem, se tinha tudo bem Não sei o que, ficaram fazendo mil perguntas E a gente conversando lá E assim, os professores também me deram boas-vindas Ficaram bem felizes de me ver Daí eu falei com meus amigos, né? Falei que eu tava no Brasil, lá 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 Enfim, foi bem tranquilo, foi bem legal Meus professores me receberam muito bem Me deram boas-vindas Me passaram todas as atividades que eu tinha pra colocar em dia Que tem bastante coisa, gente Sem noção Agora eu tô com uma cadeira diferente E a minha segunda aula Antes era a preparação pro ACT Que é uma prova tipo o ENEM daqui Mais ou menos pra ensinar nas faculdades Enfim, eu terminei essa classe Essa cadeira, né? E agora eu tenho a economia E eu conheci o professor Ele foi bem legal também Me deu boas-vindas Me deu um prazo gigante Pra colocar todas as atividades em dia Pra mim tá sendo mais difícil É a economia, né? Porque envolve um pouquinho de matemática Então os termos assim de economia Que eu não faço ideia E quanto mais inglês Nunca tive economia na minha vida, sabe? Tô tendo um pouquinho de dificuldade na economia Ainda mais pra pegar a matéria atrasada, né? Porque eles já começaram faz um mau tempão E eu tô aqui sozinha correndo atrás de prejuízo Então como eu falei, né? Eu só fui segunda e terça E esse feriadão eu tô em casa Fazendo dever de casa o dia inteiro O Cooper também tá fazendo companhia pra mim Me ajudando, me dando apoio moral, né? Pra conseguir fazer os deveres E foi basicamente isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog Foi bem curtinho, eu sei, me perdoem Mas foi porque eu tava com um pouco de vergonha De gravar também, né, gente? Eu falei, tava muito nervosa pra eu voltar pra escola Assim, depois de sumir, sem avisar ninguém Então, tava com vergonha de sair gravando as coisas Quando eu voltar pra escola Eu vou começar a gravar mais vlogs da minha rotina Me voltar às aulas e tal Mas por enquanto Vou descansar também nesse feriadão Que eu tô bem cansada Hoje passado eu dormi 12 horas De tão cansada que eu tava Assim, o sono acumulado Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vejo vocês no próximo vídeo Um beijo e tchau! 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 Tchau!